Não compre mais o Redmi 12C, é sério, já deu, esse celular aqui não é mais a bola da vez, não é o maior custo-benefício. É um celular interessante? Sim, só que você vai entender nesse vídeo porque não estou indicando mais ele e tem um outro que é bem melhor. E lembrando que todos os links estão na descrição, caso tenha interesse aí em adquirir o seu. O Redmi 12C é um dos celulares que mais chamam a atenção quando você pensa em preço baixo, tela grande e um processador que dá conta do recado quando um assunto é um celular básico para tarefas básicas. Para quem me acompanha aqui no canal já sabe, já trouxe muito conteúdo sobre essa criancinha aqui. É um aparelho com essa tela enorme de 6.71 polegadas, que tem uma velocidade aceitável, uma de 60 Hz, como todos os modelos de aparelhos básicos. Só que não é tudo isso mais, olha só a sua impressão digital. Ela é um formato antigo, está aqui na sua traseira, esse design em si, não vou entrar no mérito de bonito ou feio, mas a sua estrutura tem um design mais antigo também. O Redmi 10C, 9C, todos eles têm esse formato muito parecido ao longo dos anos. Ele tem essa texturazinha aqui que não é um problema não. Isso aqui eu acho até legal, porque ajuda o celular a não ficar escorregando de um certo modo. Só que hoje, no atual momento, tem o seu sucessor, que é o Redmi 13C. É um celular que tem tudo que o Redmi 12C tem ou o que não tem é melhor. Vou te explicar primeiro sobre a tela, vou colocar aqui no vídeo para você ver a qualidade dela. Aqui está a tela, a qualidade no vídeo do Redmi 12C. E isso é algo que você não terá diferente no Redmi 13C. Os dois têm essa tela IPS LCD, uma tela HD+, de resolução, só que o Redmi 13C vai ter uma tela um pouquinho maior. Aqui é 6.71, que é enorme, eu confesso, é muito grande. Em comparação até em outros celulares, olha aqui o Redmi Note 12S, que é mais caro, como é bem menorzinho, já que tem uma tela de 6.43 polegadas. Beleza, a gente já sabe que o Redmi 12C é grande, só que o Redmi 13C é maior. Então, já temos aí um avanço. Outro detalhe também, no processador, isso não vai fazer diferença. Os dois vêm com o Helio G85, que aqui para mim o Redmi 12C, ele traz essa pontuação, uma pontuação aceitável para essa faixa de preço, porque se você não sabe, o Redmi 12C você encontra entre 700 e 800 reais. É sério, nos links na descrição você encontra esse aparelhozinho, que é completinho sim, mas não é mais a bola da vez por esse preço. Só que agora o Redmi 13C também veio nessa faixa de preço. Você sim já consegue, encontra ele entre 700 a 800 reais, a versão com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E por que eu falo isso? O Redmi 12C tem duas versões. A de 128, como está aqui a minha aqui, que eu tenho em mãos, e a de 64. Só que o Redmi 13C, ele tem a versão com 128 e a versão com 256 GB de armazenamento. Outra coisa que é legal dos dois, só que no Redmi 13C vai ser ainda melhor. Aqui, o seu sistema operacional, porque estamos bem atualizados. Android 13, MIUI 14, só que por esse modelo C1 anterior, ele terá menos atualizações do que acontece com o Redmi 13C. Agora, voltando sobre falar sobre armazenamento, a memória vai mudar também. Porque aqui no Redmi 12C, nós temos uma memória de até 4 GB. Já o Redmi 13C é de até 8 GB. Claro que o preço vai variando conforme a versão que você pega, só que isso é algo legal de se falar também. Vou colocar aqui no COD, só para você ter uma noção, como é que é a qualidade do jogo, como é que fica aqui a velocidade, o desempenho dele. Carregando, eu volto com vocês. Beleza, voltou. A qualidade gráfica no médio e aqui na parte de taxa de quadros, o máximo é na alta. Então, no Redmi 13C, provavelmente vai ser a mesma coisa, já que temos o mesmo processador. Enquanto o jogo está iniciando, perceba que aqui em cima eu coloquei o FPS para você acompanhar na hora da jogatina. Mas, para você fazer funcionalidades como essa, você tem que ver o vídeo de dicas e funções, que lá eu ensinei como você consegue colocar isso daqui, que é algo que ajuda muito. Não somente isso, né? Você vê a temperatura, você vê aqui também quanto está consumindo de memória, qual é a velocidade, que no caso aqui é limitado a 60 Hz no Redmi 12C. E detalhe, mais uma melhora para o Redmi 13C. Lá é de 90 Hz. Então, a sua experiência, dependendo do jogo que você esteja, vai ser melhor no Redmi 13C também. Vou aumentar aqui o volume, né? Tem que realmente ter a experiência completa. Eu estou tomando pipoco. O que é isso? Mas se liga no FPS. FPS em torno de 55 a 60, então ele não fica oscilando tanto assim, ó. Vai rodar. Vai rodar. Não, corre não. Corre não. Aí, ó. Tchau. E continuou. Estável. Vai se ligando no FPS na temperatura. Cadê? 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 Aqui, rapaz, está na minha cara. Aqui, ó. Dois. Dois, ó. Deu um lagzinho básico. Olha aí, está vendo, né? É bom mostrar na prática mesmo. Olha o lagzinho que deu. Mas voltou. Também olha quanto o nego atrás de mim. É todos contra mim. O que é isso? O que é isso? Pronto. Aqui o cara é brabo. Pronto. Aí, ó. Foi geral. Rodou geral. Rodou tudo. Não, já chega. Já chega. Para não continuar passando vergonha como passei na primeira hora. Mas você consegue perceber que dá para jogar jogos atuais com o Redmi 2C. Redmi 3C também não será diferente. Uma outra diferença. Você está vendo aqui a sua impressão digital, como já informei, que é nessa sua parte traseira. Vou bloquear aqui ele. E vou colocar aqui. Você já vê que ele acende. E já no Redmi 3C, ela vai ser na lateral. E isso é um diferencial. Porque é um formato mais atual. Esse formato de traseira está muito antigo. A sua parte de baixo também, para carregar, ela é diferente. Aqui no Redmi 2C, é o micro USB. Já no Redmi 3C, é o formato tipo C, que é o formato mais atual. Eu não sei porque a Xiaomi mudou isso no Redmi 2C, já que o 10C também era com o tipo C. Muito C, 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 né? Mas dá para você entender. As câmeras também mudam. Tivemos uma melhora. Porque aqui na câmera frontal, no Redmi 2C, nós temos uma câmera de 5 megapixels. Já no Redmi 3C, melhorou. Foi para 8 megapixels. Os dois, eu já até, mesmo não tendo testado ainda o Redmi 3C, eu sei. Vai ser câmeras simples, aceitáveis. Ó, colocar aqui na função 50 megapixels. Vou tirar uma foto aqui do controlezinho mesmo. Só para você ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Acabei deixando a foto borrada. Então, tiro outra para mostrar na prática mesmo. Aqui é sem nada. É sempre na hora mesmo. Olha só. Uma qualidade aceitável, né? Você vai convir comigo que dá para você tirar uma fotozinha aceitável. Não vai ser aquilo tudo. Só que ela funciona. Só que já no Redmi 3C, teremos uma câmera macro. Coisa que aqui não há. Só tem essa câmera principal. E a outra é um sensor para tirar foto no modo desfoca. Aquele modo que desfoca os lados, né? Só deixa a imagem centralizada. Outra diferença. O Bluetooth. Aqui o Bluetooth, no caso do Redmi 2C, não vai aparecer aqui para você, não. Mas é o Bluetooth 5.1. Enquanto o Redmi 3C, é o Bluetooth 5.3. E por que isso é muito legal de se falar? O Bluetooth 5.3, ele é um dos mais atuais do momento. Só para você ter uma noção. O próprio Samsung Galaxy S23 Ultra, ele vem com o Bluetooth 5.3. Só para mostrar para você bem aqui, ó. Bluetooth 5.1 aqui no Redmi 12C. E o 5.3, que é igual a celulares de 5 mil reais com essa mesma tecnologia presente. Com tudo isso, eu posso dizer que não vale mais a pena pegar o Redmi 12C. É melhor pegar o 13C, ele está mais atualizado, está com design mais moderno, não necessariamente mais bonito. Formato aqui, ó, de carregamento mais atualizado também. Então, tudo contribui câmera frontal também melhor para o Redmi 12C. Agora não ser tão mais falado como agora o seu sucessor, que chegou a ser o maior custo-benefício quando a gente fala de celular com preço baixo e um conjuntinho completinho. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.